Em qualquer área da engenharia, quando uma solução é simples de ser implementada, significa que há tecnologia envolvida. E quando inúmeras soluções podem ser discutidas com um único fornecedor, significa que existe capacidade produtiva e atendimento. Além de tudo isso, quando desafios são superados com produtos modernos e o fornecimento chega nas datas certas, pode contar que a JEA marca sua presença. A JEA orgulha-se em atender toda a cadeia de fornecimento de engenharia, com inúmeras linhas de produtos, para toda a área de aplicação, desde projetos de instalações até grandes obras de engenharia. O cliente da JEA pode esperar a melhor performance e, é claro, a garantia e confiabilidade. A flexibilidade de sua produção permite atender inúmeras áreas de atuação. Na exigente área de óleo e gás, atende diversas empresas. Em transportes, fornece produtos para obras de metrôs e rodovias. A área de papel e celulose também tem produtos da JEA. Os produtos JEA estão instalados em diversas hidroelétricas pelo Brasil. A JEA também marca presença com sua tecnologia na geração eólica. A engenharia da JEA cria e desenvolve soluções inovadoras e inteligentes, sempre com o objetivo de facilitar o trabalho de engenheiros, projetistas e técnicos de campo. E produtos mais inteligentes representam menor tempo na instalação, economia de mão de obra e melhor aproveitamento de material. No laboratório de testes, novas soluções são analisadas antes de irem a campo, garantindo performance, rendimento e segurança. A JEA é a primeira empresa em seu segmento a obter o certificado ISO 9001-2015. Os certificados de conformidade e qualidade da JEA são a prova de empenho de toda a sua equipe em manter o excelente nível de seus produtos e serviços. Toda esta ampla linha de produtos, atendendo as mais variadas aplicações e exigências, só é possível com um gerenciamento ético e responsável, desde o atendimento até a saída da linha de produção. A JEA conta hoje com o sistema de gestão integrado ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000. Contamos também com o CCC Petrobras, contamos com certificação das NAMBER, entre outras certificações. Em cada projeto, especificar um produto com a marca JEA é uma opção que garante muito mais do que economia. É a melhor tecnologia com garantia de qualidade, segurança e performance. JEA. Qualidade máxima em materiais eletromecânicos, em estruturas metálicas e em materiais mecânicos. Presente nas melhores empresas do país. JEA. Qualidade máxima em materiais mecânicos, em estruturas metálicas, 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 em estruturas metálicas. E aí